Galera, 2022 foi um ano intenso. Depois da era Covid, de ter ficado sem circuito mundial durante uns anos, a gente voltou até a competição. E a primeira parada do ano foi justamente nessa onda que vocês estão vendo, a onda se chama Punta 2, em Kik, no Chile. Eu tive uma boa performance, mas eu acabei ficando na terceira colocação. Logo na sequência, a gente foi pra Antofagasta, também no Chile, onde foi a segunda parada do ano. E o mar tava bem pequeno, é bem complicado competir assim em fundo de pedra. E eu confesso que eu fiquei bem frustrada com a organização por ter escolhido aí a pior hora possível pra colocar a competição. Fiquei na segunda colocação, perdendo somente com a Alexandra Rinder, ainda um final super justa. Somei mais uns pontos aí pro ranking mundial. Terceira prova, Brasil, tava me sentindo em casa, mas não tive o resultado que iria. E acabei ficando aí na terceira colocação, mais uma vez batendo na traga. Com o circuito indo pro outro lado do mundo, em Mali, nas Maldivas, me vi aí com a possibilidade também de dar uma volta e poder me soltar. Foi justamente o que aconteceu. Venci a primeira prova do ano no circuito mundial. Essa prova me deu energia suficiente pra ir pra etapa decisiva na África do Sul com chances reais de ser campeã do circuito mundial 2022. E foi justamente isso que aconteceu. Eu acabei vencendo também na África do Sul e me consagrando aí a campeã do circuito mundial com muitas emoções no ano, galera. Olha o que é que tá aqui. Campeã do circuito mundial 2022, galera. Muito feliz. Foi aí um tempo que eu fiquei aqui fora dos vídeos. Tô voltando agora com força total, viu? E foi preciso aí pra dedicar. É um circuito super tenso, de muitas viagens. Precisa de uma preparação emocional também muito grande. Deu certo. Aí eu fiquei fora do mundo aí durante um tempo. Mas tô de volta aqui com os vídeos do canal. E... Galera, eu tô emocionada. Porque quando eu comecei o canal, eu nunca mais fui campeã do mundo. Esse é o meu quinto título mundial, né? Então, o último foi 2016. E eu tive o primeiro em 2010. E depois de 2012 e 2013. Somando aí quatro títulos. E esse foi o quinto título. E nada, galera. Aí, muitas emoções. E hoje aí vai ter aventuras com o Tatooine. E a gente vai pegar onda triângulo muito legal. Vamos nessa. Pegar onda. Sou aquele tipo de pessoa que quando vem onda triângulo, não consegue se conter. Vai logo se trocar pra ir pra água. Porque triângulo, ele me puxa demais. Uma boa. Uma das boas. Olha, só consegui trepar. A maré ainda tá muito vazia, mas tem uns triângulos. E aí, Guga? Bora, Bela. Pronta pra treinar hoje. São umas boas ondas. Bom pra bodyboard. Bom pra voar. A maré tá a melhorar. Portanto, tem tudo pra dar certo. E a minha preixinha nova aqui, ó. Aí, nos campeonatos, eu tava competindo com ela. Essa aqui é outra cor. Tem a branca. E essa aqui é a minha preixinha, ó. Linda. Que souza. E ó, pra quem não sabe, aqui em dezembro desse ano, aqui em 2022, o Guga e eu aí estão aí organizando clínicas de bodyboard. Então, em dezembro aí, a galera fica ligada, né, Guga? Fazer um treino a sério, pra quem já faz bodyboard e quer levar ao próximo nível. Portanto, fiquem atentos. Então, aí no mês de dezembro vai ter as clínicas de entender comigo, com Guga, com filmagem, correção de imagem, aí três dias e os virados aí de bodyboard. Pra quem quiser aí, tá aí fazendo bodyboard com a gente e aprendendo aqui com a gente. Bom, deixar de papo que a galera já tá ali dando um monte de flip, eu vou pra água. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora vocês vão pra água comigo, ó, só um triângulozinho ali, ó, dentro d'água. Fechou, vamos nessa. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau.